Por que será que falta dinheiro para quase tudo aqui no Brasil? Falta dinheiro para a escola, falta dinheiro para o hospital, falta dinheiro para saneamento básico, falta dinheiro para habitação. E a PEC que limita o gasto do governo? Você sabe quanto do seu imposto é utilizado para pagar a dívida pública? A nossa convidada de hoje é Carmen Bressani. Ela é coordenadora da Auditoria Cidadã do Núcleo São Paulo. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Carmen Bressani é advogada. É auditora fiscal da Receita Federal do Brasil Aposentada e diretora fundadora da ACFAS, a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda. Foi presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal e atualmente é coordenadora do Núcleo São Paulo, da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Carmen Bressani. Ela é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, do Núcleo aqui de São Paulo. Carmen, muito obrigado por ter aceito o convite. Tinha um prazer recebê-la aqui. Denis, nós é que agradecemos a oportunidade, porque vocês nos fizeram o convite para falar sobre esta PEC, que era chamada PEC 241. Até recentemente tinha esse número de 241, quando estava tramitando na Câmara dos Deputados. e agora que ela foi para o Senado, ela ficou com o número de PEC 55 e apelidada de PEC do Teto, Teto dos Gastos Públicos. Eu gostaria de começar, se você me permitir, a explicar um pouquinho do que é essa PEC. Não, sem dúvida, eu só gostaria... Às vezes o telespectador pode pensar, ah, mas esse é um tema muito burocrático, muito sofisticado, isso não vai interferir em nada na minha vida. Interfere e interfere muito, porque vai se tratar dos limites que o governo vai investir em saúde, em educação, em saneamento básico, etc, etc. E vai também, você vai entender um pouco por que que nós, o governo brasileiro, paga tanto dinheiro, o dinheiro nosso, dos impostos, para pagar uma dívida. Você vai falar, mas essa dívida não é minha, não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque ela sai do seu bolso, o pagamento sai do seu bolso para se pagar uma dívida, que às vezes você pode até nem saber ou não entender qual a origem dessa dívida. E é dinheiro que poderia ser usado para a escola e vai para pagar a dívida, para hospital e vai para pagar a dívida, para saneamento público e vai para pagar a dívida, e assim por diante. Então, apesar de ser um pouco técnico, eu acho que você deveria prestar atenção, porque influencia diretamente no seu bolso, porque quem paga a conta do governo não é governo, não. É você. Exatamente, exatamente isso, Denis. Esta PEC, o que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Então, quer dizer que altera a própria Constituição do Brasil. E a proposta é que durante 20 anos, todos os investimentos sociais, que são chamados de gastos primários, o que os economistas chamam de gastos primários, nada mais é do que toda essa despesa, com todas as áreas sociais, fiquem congeladas por 20 anos. Ou seja, durante 20 anos, não se investe mais nenhum centavo, ainda que o Brasil atinja uma grande capacidade financeira que supere o seu PIB em muito, consiga um grande crescimento econômico, nenhum centavo a mais irá para as áreas sociais, para o custeio do Estado. E essa PEC também proíbe que, durante 20 anos, os servidores públicos, civis e militares, tenham qualquer tipo de reajuste. Só a inflação. Só a inflação. A inflação para o gasto público social, para os servidores civis e militares, e também impede que este quadro de servidores se amplie. Os concursos públicos, caso a PEC venha a ser aprovada, só serão possíveis para suprir eventuais vacâncias, por morte, aposentadorias. Só para se preencher o número que já existe. Só para preencher o número que já existe. Quais são as consequências? Qual é a consequência disso? A consequência disso não pode ser outra, senão um verdadeiro desastre. Porque os nossos serviços públicos já são extremamente carentes de recursos. Nós vemos aí o SUS sentindo falta de absolutamente tudo. Faltam não só leitos, nem médicos, como falta o pessoal de apoio. Faltam enfermeiros, esparadrapos. Outra coisa, inclusive o item de preocupação, segundo a própria Folha, as pesquisas, o que mais preocupa o brasileiro hoje não é nem o desemprego, nem a falta de dinheiro, nem a segurança pública, é a saúde pública. Pois é. Você não vai poder mais contratar enfermeiro para a saúde pública, não pode contratar mais médico por essa lei, e nem pode aportar mais recursos em alguma coisa que é extremamente carente hoje. A mesma coisa é na educação. Você não pode remunerar melhor os educadores. Você não pode construir mais escolas para aumentar o número de vagas. E você veja, e todas as outras áreas ficaram carentes. Nós temos um judiciário absolutamente emperrado. Faltam juízes, falta todo o pessoal de apoio dos fóruns, nos cartórios. Você não pode contratar mais gente porque você não pode ter mais gasto. E assim cada item sucessivamente. O saneamento, que é extremamente precário, todas as diversas áreas sociais, elas serão prejudicadas. E para que isso? Para que essa economia que nós vamos fazer dessa área social durante 20 anos? na própria exposição de motivos da legislação, da proposta de emenda constitucional, esse dinheiro que durante 20 anos será poupado, que não será colocado na economia, na área social, será destinado ao pagamento da dívida pública. Então, todo esse sacrifício que a sociedade vai fazer, que as diversas áreas vão fazer, e que devem entrar em colapso, provavelmente, em termos de saúde pública, gratuita, educação pública, gratuita, enfim, tudo aquilo que são concernentes à área social, estará realmente em colapso. Desculpe, eu só gostaria de fazer um parênteses, por favor, eu só não me corrija se o meu raciocínio estiver equivocado. A dívida pública é um mal para a economia de qualquer país. A gente tem que estar muito atento. Ninguém, nem você, nem a sua empresa, nem o seu país pode gastar mais do que ganha, mais do que arrecada. Senão, o caminho é inevitável. Mas, o que se discute aqui é a composição dessa dívida pública. Que o governo precisava dar um basta nessa dívida pública, sem dúvida, porque ela está aumentando e principalmente nesses últimos 10, 15 anos aumentou assim de uma forma incrível. Que o governo precisava dar uma parada na dívida, isso é fato, porque senão a economia sucumbe e vem inflação e vem mais desemprego e vem uma série de outras coisas ruins para o Brasil e para o brasileiro. Agora, o que se discute nessa PEC e que alguns setores concordam e outros não, é que é exatamente isso. A dívida é desse tamanho por quê? Aonde está sendo pago tanto dinheiro? Aonde o Brasil gasta tanto dinheiro? Então, como a senhora falou, tem os investimentos sociais, tem folha de pagamento, tem aposentadoria, etc. Mas, mas nós temos um grande, pode se chamar, vilão, que é o pagamento dos juros e amortização da dívida, que consome uma boa parte de todo o imposto que você paga no Brasil. Exatamente. E, veja só, eu até trouxe um gráfico, eu não sei se poderia passar o gráfico da carga tributária. Eu acho que a produção já vai colocar aqui, nós temos aqui, mas vai aparecer para o nosso telespectador também. O gráfico da carga tributária no Brasil, o Brasil é um país que ele, não é um país que cobre a maior carga tributária do planeta, não, nós temos vários países que tem uma carga tributária mais elevada do que o Brasil. Mas a nossa carga tributária é muito elevada. Nós temos uma carga tributária muito mais elevada do que a dos Estados Unidos. Então, no gráfico, na parte horizontal do gráfico, nós vemos que o Brasil está mais ou menos equivalente em termos de arrecadação ao Reino Unido, por exemplo. Só que a contrapartida lá. E a contrapartida, nós estamos ali embaixo pelo gráfico, equivalente quase da Turquia. A Turquia, quer dizer, a gente paga o que se paga no Reino Unido, na Inglaterra, nos países do Reino Unido, e temos uma contrapartida de serviços por parte do governo oferecida na Turquia, equivalente mais ou menos ao da Turquia. Um IDH baixíssimo do Brasil. Então, a questão é essa. O Brasil é a nona maior economia do mundo. Isso é uma coisa extremamente significativa. E antes da crise chegou a ser a sexta. Antes da crise éramos a sétima. Sexta, né? Chegou a disputar lá com o Reino Unido. Fomos sexta, depois passamos para a sétima e agora, por causa de uma queda do PIB de quase 4%, nós passamos para a nona, mas ainda extremamente significativa. Muito, muito. E o nosso recolhimento tributário, a nossa carga tributária é significativa para onde tem ido o nosso dinheiro? Essa é a grande pergunta que temos que fazer. Para isso, eu trouxe aqui um outro gráfico, se pudermos mostrar aqui um outro gráfico, que é o orçamento geral da União. Isso, orçamento geral, o que é? O orçamento é tudo... Tudo que se arrecada, que se gasta, tudo que entra e sai do caixa. Tudo que entra e sai. Do governo. Esse aqui é o orçamento geral da União. Então, quanto é que a União em 2015, efetivamente recebeu? De tributos, de lucros das estatais, enfim, tudo, emissão de títulos da dívida pública, tudo que a União recebeu, somam aí R$ 2,268,000,000,000. Essa é toda a parte recebida. E como é que a União distribuiu esse valor? Então, nós estamos vendo aqui que a parte amarela do gráfico mostra a parte que foi destinada à dívida pública, ao serviço da dívida. 42,43%. Só para dar um exemplo para o nosso telespectador, vamos supor que isso daqui seja o seu salário. Você recebeu, lógico, ninguém recebe isso, mas você recebeu R$ 2,2 trilhões. Imagina que de tudo isso daqui, do teu salário de 2,2, o teu cheque especial, a tua dívida do banco, consome 42% desse valor. Ou seja, quase próxima metade de tudo que você ganhou, você está pagando no banco pela utilização de empréstimos e de cheque especial. Exatamente. Então, você veja, quase a metade já vai para a dívida pública. Para a saúde, que é a rubrica que mais recebeu das áreas sociais, a saúde fica com 4,14%. A previdência social é a segunda maior fatia, que é 22,69%. Aqui é o que muito se fala de ter que mudar no sistema da previdência, déficit de aposentadoria, etc., mas é um outro assunto. É outro. Agora, saúde, 4,14%, educação não chega a 4%, 3,9% da fatia e não chega a 9% as transferências para estados, municípios e distrito federal. Olha, nós temos mais de 5.500 municípios. Não é à toa que os municípios estão aí de pires na mão, buscando recursos com a União para poder cumprir, inclusive, as suas despesas correntes, porque a transferência para estados e municípios é baixíssima. E dessas rubricas sociais é que estão querendo enxugar recursos para fazer mais pagamento dessa parte de dívida pública. Olha, Denis, eu tive a paciência de ouvir as votações na Câmara, já houve duas votações na Câmara, que era a PEC 241, então, que agora mudou de número para 55 lá no Senado. E os parlamentares que estavam apoiando a PEC davam exatamente esse exemplo de comparação com o orçamento doméstico. Diziam assim, se numa família você está gastando mais do que você ganha, você precisa cortar gastos. E, de fato, isso é uma verdade inquestionável. Se você gasta mais do que ganha, você precisa cortar gastos. A questão é, quais gastos cortar numa família? Se você costuma sair duas vezes por semana para jantar num restaurante caro, se você troca de carro todo ano, se todo ano você faz uma viagem internacional e começa a gastar mais do que ganha, aí você decide cortar o café da manhã e a janta dos filhos e tirar as crianças da escola. E continuar indo nos restaurantes caros, continuar trocando carro uma vez por ano. Não é coerente. Não é coerente. Então, o que a proposta atual desta emenda constitucional que, caso aprovada, perdurará por 20 anos é mais ou menos isso. Vamos tirar de todas as áreas sociais. Saúde, educação, saneamento, habitação, justiça, enfim, todas as áreas sociais, todos esses investimentos sociais, que não são despesas, são investimentos, tudo isso para pagamento de juros de dívida pública. E a gente pergunta, que dívida é esta? Não é? E como podemos mexer nisso? Acho que isso seria o principal, porque eu comentava com a senhora, aqui entra o governo de direita, entra o governo de centro, entra o governo de esquerda e ninguém mexe nessa história do custeio da dívida pública. Exatamente. Mesmo quando o presidente Lula assumiu, de esquerda, do PT no poder, vamos mexer, eu não gosto de banqueiro, eu vou tirar o lucro dos banqueiros, não aconteceu absolutamente nada, os bancos ganharam mais dinheiro ainda. A orientação da equipe econômica que era do Fernando Henrique, continuou no governo do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, continuou numa parte do governo Dilma, quer dizer, é uma coisa muito difícil de entender, porque será que o governo de direita, de esquerda, de centro, ele não consegue mexer nisso daqui ou ele não quer mexer nisso daqui? Olha, a questão é a seguinte, o Brasil há muitos anos, há muitos anos mesmo, ao longo de vários governos, desde a década de 70, que, aliás, ao final da década de 70 para cá, é um governo que não tem determinado a sua política econômica. Quem determina a política econômica não são os governos, por isso que nós temos assistido a entrar vários partidos, representantes de vários partidos no governo, e tudo continuar num projeto neoliberal do Brasil. Nós temos uma economia extremamente equivocada, que é esse projeto neoliberal, que já comprovou não dar certo, porque o Brasil é um país extremamente rico, que não passou por guerra nenhuma, não precisaria estar sofrendo essas restrições, essa crise que está vivendo. Nós não tivemos guerra, não tivemos nada. Por que o Brasil vive essa crise? É uma política econômica equivocada, obviamente, que nós temos seguido. E quem tem pensado essa economia para o país? Esta economia equivocada tem sido pensada não pelos governantes, esta economia tem sido pensada pelos organismos internacionais do sistema financeiro. A proposta, as linhas da nossa economia estão todas em documento do FMI e do Banco Mundial destinados ao Brasil. Existe um documento que são as linhas econômicas para o Brasil em que você pode verificar que ali estão previstas todas as ações que nós temos cumprido ao longo dos anos. Ao longo de vários anos a gente tem visto esse cumprimento dessas metas propostas pelo sistema financeiro internacional. E esse sistema financeiro internacional é quem vem lucrando com isso. Porque você veja só, eu trouxe um outro quadro também que mostra aqui da crise fiscal que eles dizem que nós estamos diante de uma crise fiscal. Esse quadro da crise fiscal embora seja cheio de números o que nos interessa mesmo é a primeira coluna. Esta é uma fotografia de um site do Banco Central. O Banco Central publica os valores de endividamento da dívida pública interna do país. Em 31 de janeiro nós tínhamos uma dívida de 3 trilhões 204 que é o que se pode ver na primeira linha da primeira coluna. Terminamos 2015 em 31 de dezembro de 2015 com 3 trilhões 936 bilhões de dívida. Ou seja, a dívida interna que receceu 732 bilhões em 2015. Eu pergunto a você, se o Brasil tivesse feito empréstimos, se o dinheiro tivesse entrado no país, 732 bilhões, você acha que o Brasil não teria feito muitas coisas? Para onde foram parar esses 732 bilhões que entraram em 2015, que teriam entrado em 2015? Porque se aumentou a dívida. A dívida cresceu. É que a dívida pública não é como a dívida particular das pessoas. Embora esse nome eles tenham usado dívida, não é como aquela dívida que a gente vai, pega emprestado um dinheiro para comprar uma casa, um carro e vai pagando aquilo em prestações. A dívida pública, em sua grande maioria, é fruto de mecanismos contábeis meramente ou de má gestão na área política econômica. Por exemplo, o Banco Central, que tem sido um dos grandes responsáveis pelo aumento da nossa dívida pública, tem tido ano após ano, por causa de políticas econômicas erradas, prejuízos astronômicos. E o que acontece com esses prejuízos astronômicos do Banco Central? Viram nossa dívida. Nós, cidadãos, pagamos por uma política errada que o Banco Central tem ano após ano. Qual é a vantagem que esta política que trouxe bilhões e bilhões de dívida para o brasileiro que paga sobre essa dívida, um dos maiores juros do planeta? É assustador. É assustador. Eu tinha alguns números, até chequei com a senhora que eu pensei que eu tivesse entendido errado. Fora de qualquer parâmetro internacional, porque as taxas de juros internacionalmente são baixíssimas. Então, porque é que o brasileiro tem que pagar pelos erros de condução econômica do Banco Central, que não trouxeram à sociedade nenhum benefício, porque a gente não é contra a dívida. Se fosse para construir uma escola, se fosse para construir uma rodovia, uma infraestrutura, hospitais, mas a dívida pública que não serve para nada. Hoje somamos entre dívida interna e externa mais de 5 trilhões e meio. Estamos pagando por isso? Mas é quase dois PIBs. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Um questionamento. Olha, eu também nunca concordei com essa história dessa taxa de juros. Eu acho isso daqui um absurdo que se paga. Mas é uma dívida que, queiramos ou não, foi criada. Já foi criada por vários governos. Não é nada que foi criada pelo PT, pelo PSDB. Isso daí vem desde o regime militar. Ela vem subindo, subindo, subindo. Agora, o que acontece se a gente não tiver dinheiro de fora? Nós temos que emitir dinheiro aqui e vai gerar inflação. será que se fosse tratada de uma forma assim, olha, eu não vou te pagar mais 14,25, chegar para o investidor lá fora, que é o nosso credor, falar, eu não vou te pagar 14, eu vou te pagar 5, eu vou te pagar 3, eu vou te pagar 2, e de repente esse investidor não comprar mais títulos da dívida pública brasileira. O efeito para a economia não seria pior? Bom, eu acho que é impossível ser pior, porque, como eu disse, o Brasil que é a nona economia mundial, nada justifica estar na situação em que está e na crise que está graças ao setor, graças ao curso da dívida pública e graças a essas opções extremamente equivocadas da economia. Uma delas é justamente a base monetária. não emitir papel. O Brasil tem uma limitação de dinheiro circulante no mercado, entre banco, os depósitos à vista no banco, não podem exceder a 4% do PIB. Este é um valor absolutamente ridículo, baixíssimo. Em países como os Estados Unidos, é 40%. Os Estados Unidos aumentaram a sua base circulante, até porque se você aumenta a base circulante, você impulsiona o país a crescer. Um país que está com uma economia em decadência, você aumentando a base circulante, você ajuda o país a desenvolver. Foi uma das opções americanas, aumentar esse valor circulante. Então, países com economia como o Brasil, de uma economia alta, têm uma base circulante muito maior do que esse valor irrisório do país. E o que o país faz? Aquilo que excede esses 4%, o Brasil recolhe dos bancos, o que supera, sempre com a justificativa que vai causar a inflação. A preocupação é sempre, pelo menos o motivo alegado é sempre esse. Sempre recolhe isso e remunera os bancos. A sobra de caixa dos bancos, essa parte, a linha, é remunerada pelo overnight. Toda noite, paga com pagamentos a vizinho, operações compromissadas que geraram um trilhão de dívida. Esse tipo de proposta gerou um trilhão de dívidas. O Banco Central recolhe o excesso dos 4% e é por causa disso, dessas dívidas criadas assim, que não trouxeram nenhum benefício para o país que nós estamos agora tentando enxugar das áreas sociais para continuar pagando esta farra da dívida. Aí você me diz, mas se a gente injetar dinheiro na economia não vai causar inflação? Ora, o que nós precisamos no país é de dinheiro na economia, tanto é que estão indo lá para fora para justamente pegar dinheiro externo para injetar na economia. A um custo altíssimo. A um custo altíssimo e nós estamos aqui com esta base monetária extremamente baixa. E outra coisa, a nossa inflação não é uma inflação que se controle com juros altos. Isso é uma falácia. Tudo isso é uma falácia que só remunera bancos, só remunera instituições financeiras. Porque a nossa inflação é fruto do quê? Basicamente de preços controlados pelo governo. Sobe o combustível, sobe tudo em... Energia elétrica. Energia elétrica, água, pedágio, todos os preços que são controlados são os preços mais significativos para o aumento da inflação. E algum preço também de alimento sazonal, tipo o tomate, o feijão, que sobe e dá aquela diferença. Agora eu lhe pergunto, subir os juros controla qualquer tipo de inflação como essa? Não, desse tipo não. Subir juros só controlaria numa economia extremamente aquecida. E voltando ao assunto que a senhora falou dos lucros, mesmo nesse 2015 que foi um ano de crise, tem um outro gráfico aqui que a senhora nos entregou, o lucro do banco, o lucro dos bancos. já está na tela aqui. Olha, ali tem um comparativo do ano de 96 em diante. 2014 foi o ano de maior lucro dos bancos da história. Esse gráfico está até 2014, mas em 2015 foi maior ainda. Ali em 2015 superou aquele recorde de 2014. O lucro dos bancos foi de 96 bilhões dos bancos do Brasil de 96 bilhões em 2015, superando toda essa escala ainda de juros. Então, você veja como é possível numa economia em recessão, desemprego em massa, a indústria caindo, o comércio totalmente comprometido e o banco que deveria ser um reflexo da economia com esse lucro estratosférico. isso acontece justamente por causa do sistema da dívida. O sistema da dívida tem tirado do país sem nenhuma contrapartida para a sociedade esta parcela de quase metade do orçamento público transferido para os bancos que têm conseguido esses recordes de lucratividade a custa disso. E esta PEC 55 ela vai enxugar mais recursos das áreas sociais para continuar esta farra da dívida pública. Porque para este setor financeiro não há limite. Não está incluída nessa PEC um limite para fazer dívida. Isso faz a vontade da forma que quiser. Não existe limite também para o Banco Central operar e não fazer essa política econômica que tem trazido irresponsavelmente prejuízo atrás de prejuízo para o país. Você veja só aquela metade do orçamento que correspondeu a 42,43% em 2015 transformando isso em números significa que em 2015 nós pagamos 962 bilhões para o sistema da dívida. Quase um trilhão. Quase um trilhão de reais. dividindo isso pelos dias do ano 365 dias no ano dá 2 bilhões e 630 milhões por mês. Quer dizer o Brasil paga por dia todo dia que acorda começou ele paga 2 bilhões de reais e meio mais de 2 milhões e meio em amortização de juros pagamento de juros e amortização um pouco do principal da dívida. Quer dizer você já imaginou todo dia você pagar 2 bilhões é tanto dinheiro que a pessoa não consegue imaginar quanto é. Eu costumo fazer um paralelo. Por exemplo contra o Bolsonaro o estádio do Corinthians para ser construído na época da Copa do Mundo que foi inclusive uma questão muito polêmica essa construção 1 bilhão 1 bilhão 1 bilhão então todo dia todo dia o Brasil paga para o sistema financeiro em função do sistema da dívida mais ou menos o equivalente a 2 itaquerões e meio quer dizer construir 2 itaquerões e meio por dia só para pagar os juros da dívida é mais ou menos você tem noção um outro dado que é assim alarmante se falou muito do Bolsa Família muitos contra a favor não cabe aqui discutir se cria uma acomodação ou não se é necessário mas o Bolsa Família ele custa por ano para o governo cerca de 40 bilhões é isso 40 bilhões perto disso dá o que? é irrelevante dá 20 dias de pagamento quer dizer 20 dias da dívida pagamento de juros da dívida é o Bolsa Família de um ano independente se está certo ou errado o Bolsa Família não está se discutindo o mérito mas como foi muito atacado um ralo do dinheiro então você veja que realmente precisa se repensar um pouquinho em tudo que vem acontecendo no nosso país porque falta dinheiro para tudo falta dinheiro para tudo e você veja só a gente assiste todos os dias problemas de corrupção no país e obviamente que ela precisa ser combatida o Brasil precisa combater todo tipo de corrupção mas essa corrupção que a gente tem assistido na televisão comparado a questão da dívida que para nós é a maior corrupção que existe no país ainda não apurada porque é extremamente corrupto e criminoso você fazer uma dívida desse tamanho sem trazer para a sociedade nenhum benefício pagar sobre ela os maiores juros do planeta então esse é o maior sistema de corrupção e o maior ralo por onde escorre o dinheiro público muito maior até do que toda essa corrupção que a gente tem assistido que a gente chama de corrupção do varejo é muito maior esse ralo da dívida pública do que toda essa corrupção que nós temos assistido juntas obviamente que o Brasil precisa de uma moralização geral em todas as esferas mas nós precisamos atacar urgentemente a questão da dívida pública e esta PEC 55 ela só serve só está aí para privilegiar mais esse sistema então eu gostaria inclusive de fazer um pedido aqui desculpe o teu pé que o nosso tempo nós até estouramos aqui o tema e o seu conhecimento realmente nos deu muito argumento para conversar mas eu queria já agradecer novamente a presença da senhora e abrir esse espaço no final alguma consideração que a senhora queira falar algum recado que eu não falei que eu não passei por favor fique à vontade então eu gostaria de convidar a todos para que entrasse no site do Senado Federal e que o Senado Federal abriu uma consulta pública para saber se o cidadão brasileiro é a favor ou contra a esta proposta de emenda constitucional então eu peço a todos que tomem um minuto do seu tempo entre no site do Senado Federal e responda aquela consulta pública dizendo se é a favor ou contra a PEC 55 é bem fácil já está bem na frente na página inicial do Senado diz lá consulta pública eu peço a todos que se manifestem porque é um assunto extremamente delicado vai mexer com a vida de todos e é muito importante que o brasileiro opine em relação a isso foi um prazer recebê-lo aqui muito obrigado vamos marcar uma outra oportunidade aqui para a gente voltar a falar desse assunto porque parece um pouco técnico muito chato muito número mas é em cima disso que você paga mais imposto e tem menos serviço prestado pelo Estado nosso encontro de final de noite programa Ponto de Equilíbrio boa noite Ponto de Equilíbrio Ponto de Equilíbrio